Boa ideia mano, se juntar os nomes fica maneiro Tipo Mente Abusada? Não né não Abusada... Mente Abusada... Mas só que a profissão das mina é... Abusadamente ela vai batendo, ela vai sentando, ela vai quigando Ela vai batendo, ela vai quigando Ela vai sentando Abusadamente ela vem batendo, ela vem quigando Ela vem tremendo E a partir desse momento, tá caindo um por um Olha o tamanho dessa raba, ela joga na cara Olha o tamanho dessa raba, ela joga na cara Ela joga na cara Joga na cara, joga na cara dos que dada Vou ter que assumir que tu é foda Vou ter que assumir que tu é foda E tu é brava Com as jogadas de bunda, todas recalcadas E como que ela tá gostando? Olha a Maria jogando a bunda Olha a Carlinha jogando a bunda Olha a Fernanda jogando a bunda Essas meninas tão doidas e malucas Essas meninas tão doidas e malucas E como que ela tá gostando? Ela joga a bunda pro alto Caiu, deixa bater Ela joga a bunda pro alto Caiu, deixa bater Ela joga a bunda pro alto E cai no gusto e no TG Ela joga a bunda pro alto E cai no gusto e no TG E como que ela tá gostando? Que isso, na vida? Abusadamente ela vai batendo Ela vai sentando Ela vai quigando Ela vai batendo Ela vai quigando Ela vai sentando Abusadamente ela vem batendo Ela vem quicando